Amália Rodrigues A cantora também foi atriz portuguesa, aclamada como o exemplo máximo do fado e como uma das cantoras mais brilhantes do século XX. Amália da Piedade Rebordão Rodrigues nasceu em Lisboa em 23 de julho de 1920 e faleceu em 6 de outubro de 1999. Amália Rodrigues levou ao mundo o fado português e a sua literatura. São delas as palavras. Cantei poetas e cantei camões. O camões para mim é um grande fadista. Hoje leremos. Quando se gosta de alguém. Quando se gosta de alguém. Sente-se dentro da gente. Ainda não percebe bem. Ao certo o que é que se sente. Quando alguém gosta de alguém. É de nós que não gostamos. Perde-se o sono por quem. Perdido de amores andamos. Quando alguém gosta de alguém. Anda assim como ando eu. Que não anda nada bem. Com este mal que me deu. Quando se gosta de alguém. É como estar-se doente. Quanto mais amor se tem. Pior a gente se sente. Quando se gosta de alguém. Como eu gosto de quem gosto. O desgosto que se tem. É desgosto que dá gosto. O desgosto que dá para mim. 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 Obrigado.